Música Estamos de volta. E olha, pesquisadores estão estudando a chamada couve do mato, conhecida também por falsa mostarda. Ela está trazendo intoxicação em pessoas aqui do sul de Minas. Veja só. Kátia nunca vai se esquecer dos momentos de terror que viveu com o pai após um almoço de família. Eu fiquei com muito medo mesmo que a gente morresse sem socorro. O perigo estava no quintal de casa, em Ermida, distrito de Divinópolis. Kátia conta que enquanto preparava o almoço, o pai resolveu colher algumas folhas desta planta, conhecida por aqui como couve do mato. Minutos depois da refeição, eles começaram a passar mal. Perdi o movimento das pernas, dos braços, minha cabeça ficou tonta, eu perdi a visão. Até eu chegar no quarto, meu pai também já estava meio tonto, eu consegui deitar ele. Kátia se lembra que nem conseguiu sair de casa e ligou para a vizinha que mora ao lado para pedir socorro. Dona Rosa veio correndo ajudar e levou um susto com o que viu. Na hora assustou, quando eu vi ela assim, que ela não conseguia se mexer na cama. Ela gelada, com as mãos muito geladas, os pés muito gelados e ela sentia dormência nos braços e nas pernas, né? Ela não tinha força de ficar em pé, não conseguia levantar ela nem nada. E quando eu fui no outro quarto, eu vi o pai dela também na mesma situação, só que ele ainda estava com dor de cabeça, ele falou que estava com um pouco de tontura e um pouco de dormência só nos braços. Kátia e o pai foram levados pela própria família até a UPA de Divinópolis, onde chegaram em estado grave. A Kátia ficou em observação por um dia, foi medicada e já recebeu alta. Já o pai dela, de 84 anos, precisou ser entubado e transferido para o Hospital São João de Deus, aqui em Divinópolis, onde continua internado. Os médicos disseram que se o socorro tivesse demorado mais 10 minutos, os dois não teriam resistido. A família do idoso ainda analisa como vai fazer o descarte da planta, já que especialistas disseram que as folhas não podem ser queimadas, porque produziriam uma fumaça tóxica. De vez em quando, ele usufruía de uma folhinha só, entendeu? Que é uma quantidade menor e após ingerir esse tipo de verdura que ele achava que era, ele estava sentindo umas dores de cabeça, um mal-estar. Inclusive, estava sendo tratado como se fosse labirintite, tomando alguns medicamentos. A couve do mato, também conhecida como falsa mostarda ou dor de cabeça, é estudada há anos pela Universidade Federal de São João del Rey. Os pesquisadores tentam entender os efeitos da planta no organismo humano. O grupo de pesquisa aqui no campus da UFSJ em Divinópolis foi criado há cerca de 10 anos. Na época, um casal foi levado para a UPA da cidade com intoxicação após consumir a planta. A mulher conseguiu se recuperar, mas o homem morreu. Neste terreno, ao lado da Igreja Nossa Senhora da Paz, no bairro Belvedere, em Divinópolis, também encontramos a tal couve do mato. Foram colocadas placas para alertar sobre os riscos de contato com a planta, que, se ingerida, pode causar até uma parada cardiorrespiratória. Todas as pessoas que a gente viu histórico, ela comeu e com pouco tempo começou a ter ânsia de vômito, mal-estar, dor de cabeça, tá? E depois, se a pessoa não correr, se tiver esses sintomas, não ir de imediato para o pronto-socorro, ela pode ter uma paralisia nas pernas. As pernas param de funcionar, literalmente. O professor João Máximo é farmacêutico e doutor em produtos naturais. Ele coletou amostras da planta em várias cidades do Brasil e explica que a couve do mato é bastante confundida com hortaliças comestíveis, mas pertence à família do tabaco e é cinco vezes mais tóxica. Chama-se anabazina. Essa substância, ela está presente na nicotiana glauca em maior quantidade. E essa substância, infelizmente, quando se compara com a nicotina, ela é cinco vezes mais tóxica. O que quer dizer isso? Que você poderia ter os mesmos sintomas com a nicotina, só que como tem pequena quantidade, mesmo no tabaco, ela não se manifesta tão fortemente. Espero que a população fique bem atento, não passe o que a gente passou, que é um sofrimento muito triste. Não desejo para ninguém que foi muito sofrido, está ainda, porque meu pai está internado ainda. Fica a lição para a gente aqui, que a gente não deve consumir nada que não tenha certeza. E fico alerta para a população aí também, para não ingerir nada sem ter realmente o conhecimento. E vamos ao quadro Cuidando do Cafézal desta semana. Acompanhe a consultoria para o produtor rural, aqui comigo. A nossa equipe veio até a esta propriedade, que fica na zona rural de Três Corações. E hoje o assunto é milho e milho safrinha. O Gilmar vai explicar para a gente sobre essa propriedade, que é uma das maiores aqui da nossa região, né Gilmar? Estamos aqui na propriedade do Sr. Antônio Claré, estamos em uma área comercial de 78 hectares do IDO 1868. Vou chamar a nossa representante técnica na região, Ana Carla, para falar mais um pouco do IDO 1868. Ô Ana, e o que você pode falar para a gente sobre o IDO 1868? Bom, nós estamos aqui com a S1868 Pro 3. É um material que vem performando em diversas regiões, trazendo muitos resultados positivos, né? Essa safrinha, a gente ouve aí uma baixa precipitação de chuvas, né? Então foi um material que saiu bem, mesmo com baixo volume de chuvas. Um material que se mostrou bem tolerante ao complexo do enfesamento, né? E uma das características que eu pontuo também desse material é a patronização da espiga e a densidade dos grãos. É um material bastante pesado, a gente anda na lavoura, é uma lavoura uniforme. Além da tolerância ao enfesamento, a gente olhando a parte aérea desse material, a gente vê que é um material bastante sadio, né? De alta sanidade. E quando a gente olha já o como desse material, o material que a gente está colhendo agora, a gente vê aí que um como verde, o que sustenta a planta, né? É safrinha, a gente tem aí muita incidência de ventos na região, então o que confere aí o não tombamento desse material na lavoura. Quando a gente fala em qualidade de espiga, a gente pode observar que são grãos profundos, sabuco fino desse material e bastante denso com alta intensidade. E o que o produtor pode esperar para esse ano? Bom, essa lavoura é um material com tecnologia Pro3, esse ano a gente tem a novidade aí do VT Pro4, né? Que engloba mais resistência, mais tolerância às principais lagartas que atacam a cultura do milho. E quando a gente fala aí da parte de raiz, né? A gente tem aí um alto controle de larva alfinete, né? A larva alfinete, ela faz galerias na raiz do milho, onde ela rompe as raízes do milho. Então essa tecnologia aí vem para ajudar o produtor, o que resulta em benefícios e maior produtividade para o produtor. E PC, mais uma vez a Geagro mostrando um altíssimo padrão aí de prestação de serviços e produtos de ponta para o produtor rural, né? Sim, a gente acrescenta aí o seguinte, além de bons produtos, né? Uma boa assistência. Então o Jumar, toda a equipe aqui de Três Corações, toda a equipe da Geagro, junto com grandes parceiros aqui, que é o nosso caso aqui, a Agroeste. A gente está com excelente material, com grande performance, tanto no verão como na safrinha. Então é com grandes parcerias, com grande trabalho que a gente leva o resultado ao produtor aí. Obrigado, PC, e até a próxima semana. Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E vamos com um recado importante aqui no Café com TV. Atenção, produtor rural. Em agosto acontece em campanha, o Mega Citrus. Maior encontro técnico de citricultura do Estado. Palestras com os maiores nomes do setor. Grande oportunidade de negócios e novidades para a solução na comercialização dos seus produtos. E agora um alerta. Durante essa semana, mais fazendas foram assaltadas no sul de Minas. O caso foi em Turvolândia e as vítimas comemoravam o fim da colheita. A polícia militar disse que era por volta das sete e meia da noite quando os criminosos chegaram armados no sítio e fizeram o proprietário e a esposa dele refém. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos roubaram uma arma do homem para invadir outro sítio. Nessa propriedade, havia cerca de 20 trabalhadores rurais que estavam comemorando o final da colheita. Ainda de acordo com a polícia, muitos eram da Bahia e iam retornar para o estado natal. Essas pessoas foram feitas reféns dentro da casa, enquanto os criminosos faziam a limpa. Eles não conseguiram roubar café, mas, de acordo com a polícia, roubaram 440 reais em dinheiro, celulares e também armas. Um vizinho dessa propriedade viu a movimentação suspeita e decidiu chamar os militares, que foram até o sítio e trocaram tiros com os criminosos. Os homens conseguiram fugir pelo Matagal. Até o momento, ninguém foi preso. E agora o recado importante para você, produtor rural, é do SPA Saúde. Acompanhe. Você, mulher, é quem mais se preocupa com a saúde da família, certo? Pelo SUS, sabe das filas e demoras para conseguir um atendimento. O produtor rural não tem esse problema, porque existe um plano exclusivo e sem fins lucrativos para toda a sua família. Informe-se no sindicato, associação e cooperativa de produtores da sua cidade. SPA Saúde. O plano de saúde do produtor rural. E já já preparamos um giro de notícias do agro. Por isso, não saia daí que eu volto já. SPA Saúde. SPA Saúde. ASSIST gradually.